E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelby, vamos comigo pra mais um vídeo galera! No vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo onde nós falarmos mais uma vez sobre PES 2021, podemos ter acesso a informações confirmadas que se dizem em relação a tudo que se difere a motor gráfico. Então fiquem de olho até o final do vídeo que hoje nós iremos falar sobre PES 2021, 2022, 2023, então fiquem de olho que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba! Lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo do que sairá nas próximas semanas de PES e FIFA eu irei trazer pra vocês. Então se inscreve, ativa o sininho e sem perder tempo, bora pro vídeo! Bom galera, antes de uma vez eu me sigo lá no meu Instagram, se tá aparecendo aqui na tela, vocês vão ficar por dentro de tudo e também vão lá e vejam o vídeo que saiu ontem lá no canal secundário. Eu postei um daily vlog muito bacana no meu primeiro dia na academia, assim, mano, foi muito engraçado, foi muito da hora o vídeo, então vão lá, não percam, está aqui no primeiro comentário fixado e também no card passando aí acima. Então não perde tempo, vai lá e dá uma moral pra mim, assiste lá o vídeo e também se inscreve lá no meu canal secundário pra não pedir nada, tranquilo? Vamos aqui falar sobre PES, que é o que vocês querem saber, galera, o que que nós temos hoje pra nós tratarmos de assunto com vocês. Quem não acompanhou, tanto que deu uns poucos acessos no vídeo que eu falei sobre isso, em que eu falei sim, eu trouxe a confirmação, que até então não era oficial, mas agora é 100% oficial, pessoal, que o Playstation 4 e o Xbox One vão permanecer pra sempre com o motor gráfico Fox Engine. Isso era uma dúvida que muitas pessoas tinham, e eu estou usando esse vídeo pra recapitular que o Queimazuda confirmou em uma entrevista que não teremos essa transição de gerações e essa transição também de motor gráfico para a antiga geração, que no caso será o Playstation 4. Então ele confirmou sim que o planejamento deles é manter a Fox Engine para essa geração de consoles e apenas para o Playstation 5 incluir a Unreal Engine, né pessoal? Então, você que sonhava que irá permanecer mais alguns anos com a antiga geração como é o meu caso, vocês não receberão e não terão acesso a Unreal Engine no PES. Nunca, cara, nunca. Até o jogo parar de ser lançado nessas plataformas, ele prosseguirá com a Fox Engine. Então, isso será o que vai acontecer. E o que que nós teremos para a nova geração esse ano? Bom, é claro que devido a retrocompatibilidade, possivelmente vocês poderão jogar tanto no Xbox Series X, tanto no Playstation 5, a versão do PES 2021. Mas se vocês fizeram um upgrade ainda esse ano para conseguir mudar para essa nova geração de consoles, vocês não terão novidades em específico, novidades em especial recebendo exclusivamente para essa geração. Não! Vocês jogarão o mesmo PES 2021 season update sem nenhuma modificação de uma geração para outra. Então, se vocês optarem por comprar um jogo de nova geração, um videogame de nova geração, fiquem cientes disso. Se vocês comprarem o PES, vocês não terão nada em especial em relação à versão da antiga geração. Então, porém, aí sim que muda tudo a partir do PES 2022, porque o que saiu nessa última semana é de chocar, pessoal. É de se chocar. Como vocês sabem, para o PES 2022, aí sim, teremos a entrada em específico, em oficial, da Unreal Engine para o Pro Evolution Soccer, apenas para a nova geração. Como eu falei para vocês, o PES 2022 na antiga irá prosseguir com a Fox Engine, como foi o mesmo padrão do PES 2021, do PES 2020. Então, será mais um season update até o game parar de lançar por completo, que isso deve acontecer no ano de 2024. Então, eu acredito que a partir do PES 2024, o jogo já deve sim parar de lançar para o PlayStation 4 e lançar apenas para a nova geração, Xbox Series e também o PlayStation 5. Então, isso deve acontecer muito possivelmente, pessoal. E até ele parar de ser lançado para a antiga geração, teremos o mesmo motor gráfico sendo utilizado, que é a Fox Engine. Teremos todo ano recebendo um season update novo. Então, já fiquem cientes disso também. E o que aconteceu, é que para o PES 2022, pessoal, eles já estavam sim em produção há 3 anos. Sim, eles estão há 3 anos produzindo o PES 2022. Então, não foi devido ao Covid, não foi devido ao Coronavírus, nem à pandemia, que eles optaram por lançar esse ano o season update. Não, eles já estão há mais de 3 anos com esse planejamento de, nesse ano, lançar uma atualização de temporada e focar exclusivamente no PES 2022 para trazer grandes melhorias. Então, eles já estão com muitos anos com esse planejamento e já estão trabalhando, inclusive no game, agora. Não começaram agora, mas sim há 3 anos atrás. Então, só para vocês terem ideia do quão inovador será esse jogo. E também, galera, como vocês sabem, eu trouxe para vocês um vídeo há um pouco mais de 2 meses atrás, falando que teremos a Unreal Engine 5 para o PES 2022. E muitas pessoas já começaram a me contradizer, falando que eles estão trabalhando com a Unreal Engine 4, que é uma versão um pouco antes, um pouco mais limitada em relação a Ancigo, que é assim que é um pouco mais nova, mais atual. E sim que oferece mais, vamos dizer que oferece mais oportunidades para a Konami conseguir fazer algo um pouco mais bem feito. E tivemos uma informação muito bacana que o trailer que vocês viram sendo revelado do PES 2022 ainda sim está em produção com a Unreal Engine 4. Então, é o que eles estão trabalhando agora. Porém, quando sair, quando eles tiverem a disponibilidade, eles irão sim fazer a transição para a A5. Porque a Unreal, quem não sabe, é uma engine, é um motor gráfico que oferece sim esse recurso e vocês conseguirem mudar para uma versão um pouco mais superior sem perder o trabalho feito. Então, atualmente, eles estão trabalhando com a A4, mas assim que tiverem acesso, eles irão se mudar para a A5 e o PES 2022 já virá com a Unreal Engine 5, cara. 5, sim. A última versão mais atualizada do motor gráfico. Então, praticamente, o que vocês viram lá no trailer de revelação do PES 2022, é isso que teremos até o momento. Porém, teremos algo muito superior quando o jogo for lançado. Se eu já achei aquele gráfico incrível, surpreendente, fiquem calmos, porque quando vocês receberem o PES 2022, que sairá no ano que vem, vocês terão algo muito melhor, cara. Então, eles irão se avançar ainda mais o gráfico daqui a um ano. Isso eu já esperava que iria acontecer, porque de ano em ano eles conseguem sim evoluir um pouco mais. Caso o game fosse lançado hoje, possivelmente ele viria com aqueles gráficos. Só que em um ano a mais de trabalho, eles obviamente irão conseguir fazer bem mais coisas. Então, mano, não estou querendo causar hype nenhum, nem estou querendo fazer vocês quererem avançar já para o ano que vem, que é o que a maioria quer, né, cara. Porque esse ano de 2020 está complicado, até para nós gamers que estamos sendo obrigados a receber uma versão de atualização de temporada. Mas o ano que vem promete, parceiro. O ano que vem promete. Receberemos sim o game já feito com a Unreal Engine 5. Então, o que vocês viram no trailer, fique tranquilo que virá algo ainda melhor. E, basicamente, pessoal, o PC, PS5 e Xbox Series X vão receber a Unreal Engine 5 a partir do PS2022. E o Xbox One e também o PlayStation 4 irão continuar com a Fox Engine. Relembrando, recapitulando, o jogo deve sim parar de ser lançado em 2024. Acho que até a versão PS2024 ele deve sim parar de ser lançado ou 2025. Então, assim, eles devem parar de lançar completamente para a antiga geração e lançar apenas para o PS5. Já dá para ver que eles já estão focando na nova geração. Eles não irão incluir mais novidades. Então, fiquem cientes do que vocês irão receber nos próximos anos para a atual geração de consoles. Se você tem um PS4, um Xbox One, fiquem cientes que vocês estão jogando agora no PS 2020. Vocês irão receber em 2021, 2022, 2023 o mesmo game, ok? Só teremos novidades para a nova geração. Então, muitas pessoas estão pensando que só será assim no ano de 2020. Que só o PS 2021 terá poucas melhorias e a partir do 2022 terá muitas. Não. Fiquem cientes que vocês receberão todo santo ano uma versão Season Update. Vocês não receberão novidades, melhorias. Só a galera que irá fazer um upgrade para o PS5. Só quem comprar um console de nova geração irá receber melhorias de ano após ano, ok? Então, acho que esse vídeo foi muito esclarecedor para muitas pessoas. Lembrando, tudo que eu falei para vocês aqui nesse vídeo é 100% oficial, 100% confirmado. São fontes bem confiáveis que eu vou estar deixando aqui na descrição. Fontes que asseguraram sim que isso de fato irá acontecer e é 100% confirmado. Então, não pensem que pode mudar algo não, pessoal. Vai ser tudo exatamente o que eu falei nesse vídeo. Então, esse vídeo é de extrema importância. Compartilha com seus amigos que curtem PES. Compartilha no grupo de PES. Eu tenho certeza que todos eles vão curtir para caramba todas essas informações que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Então, eu vou ficando por aqui, galera. Lembrando, passe no meu Instagram, passe no meu canal secundário, que lá dá essa moral para mim. Vai lá, me segue lá nos dois, que vocês vão sempre ter acesso a conteúdos muito bons. Lembrando também, se inscreve aqui nesse canal se você assistiu até agora. Se inscreve aqui abaixo, deixa o seu gostei também, para não perder nenhum vídeo de PES que irá sair nas próximas semanas. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. E... Falou! 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 Falou!